Mostrar pra ele quem é aqui, mano. Você olha pra ele e fala, você tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Não, 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 não. Que coisa horrorosa. Olha só que desgraça. Olha que coisa horrorosa. Eu vou parar de filmar que tá tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça parar de filmar isso. Vamos parar. Vocês viram pela briga errada. Bom trabalho. In your passion, I'm a lust. Não, 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 não. Não, não, não. Saldando em cinco, se prepara. Resurgência. Sobreviva ao cronômetro pra poder imobilizar. Pregue pontos pra acelerar a pontagem. Bante inimigo no ar. Bante inimigo no ar. Bante inimigo na área. Bante inimigo no ar. Marquei os outros operadores decididos. Vai pegar aí. Fui eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto deles. Baixa de armamento seguindo pra ir. Bante inimigo na área. Soldado inimigo chegando. Soldado inimigo chegando. Boa baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Drone bomba pronto pra ação. Vante inimigo ativo. Boa baixa. Já deu um pra você. De olho no céu. Barredura de ocupação. Então, barredura inimiga offline. Eles não estão mais lá. Marquei os outros operadores decididos. Marquei os outros operadores decididos no quadrão. Vai, gente. Bante inimigo no ar. Inimigo descendo na A.O. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto deles. Inimigo no ar. Bante inimigo. De olho o loto. O que é isso? 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 Acaba com eles O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?